O CEMITÉRIO DO ARAÇÁ O LIVRO MARCHAS E COMBATES SOBRE A REVOLUÇÃO DE 1924 A GRANDE MARCHA PRIMEIRA DIVISÃO REVOLUCIONARIA COMANDADA PELO GENERAL MIGUEL COSTA FLORENÇO MOREIRA LIMA ERA O BACHAREL FEROZ E ele foi enterrado aqui em 1940, provavelmente O mais engraçado É que os registros de 1940 Saíram daqui e foram para o arquivo histórico E o dele foi junto Incrivelmente, lá no arquivo histórico Sumiu Os registros do Moreira Lima Só o dele que sumiu É estranho isso, né? Mas o engraçado é que Dizem que a alçada dele também sumiu E que ele foi enterrado com o nome trocado Em outro lugar e tal Mas isso não é bem verdade porque Em uns anos depois da revolução Foi comemorado na década de 50 Após humanamente O aniversário Do falecimento dele E veio para cá o general Miguel Costa Veio o Jorge Estávora Vieram alguns Ex-membros da divisão revolucionária E fizeram uma homenagem para ele Então o tumulto está aqui Tudo indica que teve um grande compor Para Subtrair Daqui os documentos do Do Moreira Lima Como também Sousada A destruição do seu túmulo Para que Desaparecesse da história Os registros dele E que ninguém mais conseguisse Fazer Um resgate Da primeira divisão revolucionária E E a gente está aqui Para resgatar essa história A gente vai conseguir pegar isso de volta Vamos provar Que o livro dele Foi modificado pelo Jorge Amado Foi modificado pelo Caio Prado Júnior Foi modificado pelo Felipe Lourenço Felipe Moreira Lima Que era irmão do Lourenço Moreira Lima E em breve A gente vai estar aí de volta Valeu Bom Eu acabei de falar com um funcionário Que trabalha aqui Desde os 3 anos de idade Amanhã Ele faz 71 anos Então você imagina Quanto tempo ele não está aqui Ele conseguiu dar a informação para a gente De que A 500 metros daqui de onde a gente está Era a antiga quadra geral Eram as chamadas muretas Onde eram sepultados O pessoal daquela época De 1940 30 45 E a gente está indo para lá agora É o famoso casarão Quando a gente chegar lá Possivelmente a gente vai conseguir encontrar A campa Do Tão procurado atualmente Lourenço Moreira Lima É isso aí Então , foi 23 24 Como vocês puderam observar Vocês puderam ver com seus próprios olhos O estrago que está isso aqui A gente achou o casarão O casarão é um grande ossário Todos os mortos daquela época ficaram no casarão Aqui a gente não sabe o que aconteceu Possivelmente deve ter dado uma grande chuva E essa chuva deve ter destruído Tudo que vocês estão vendo por aí Mas a nossa busca vai continuar Porque agora mesmo Eu estou para receber o telefonema de quem já esteve aqui De quem já viu onde está o Tomundo Moreira Lima Nós vamos encontrá-lo Pronto Hoje é dia 31 de março 16h30 do ano de 2009 Nós estamos no cemitério São Paulo Saímos do Araçá Viemos para o cemitério São Paulo Nunca ninguém ia encontrar o Lourenço Moreira Lima No cemitério do Araçá Mas como a gente trouxe uma vela para acender para ele A gente morou por ele E ele iluminou a nossa mente E falou Parem no cemitério São Paulo Que meus dados estão lá A gente parou aqui Fomos à administração Conversei com a administradora A gente descobriu que o Moreira Lima Ele foi enterrado Aqui no cemitério São Paulo No dia 5 do 9 de 1940 Na quadra 29 Sepultura 293 Naquela época não tinha túmulo Então ele foi enterrado na terra Conforme o cemitério foi se desenvolvendo Ele foi exumado Cinco anos depois No dia 21 do 12 de 1945 E foi levado para o cemitério do Araçá E colocado no ossário Então Jorge Amado mentiu Quando ele disse No prefácio dele Na apresentação Que ele havia sido enterrado Com o nome trocado E que ninguém sabia o nome dele Nem quando ele tinha morrido É mentira isso Acabamos de descobrir A documentação está aqui O óbito dele está no cartório da liberdade E é lá É para lá que a gente vai É isso aí